Agora a gente dá sequência às nossas explorações no mundo imaginário da autora Stephanie Meyer, criadora dos livros da série Crepúsculo. E o assunto de hoje é o sujeito que trouxe sangue novo para os personagens vampiros. Ele tem mais de 100 anos, mas com um corpinho de 17. Vítima da epidemia de gripe espanhola do início do século XX, Edward Cullen foi transformado em vampiro antes de atingir a maioridade e mantém as características físicas de um adolescente. Por conta disso, é obrigado a frequentar a escola para parecer uma pessoa normal. E é lá que se apaixona por Bella Swan em Crepúsculo. Eu só quero provar uma coisa. O amor altruísta de Edward faz com que ele sempre coloque a segurança de Bella em primeiro lugar e impede que atenda aos desejos da menina de se tornar vampira para ficar sempre ao seu lado. É por essas razões que em Lua Nova ele decide abandoná-la. Stephanie Meyer começou a escrever Midnight Sun, a história de Crepúsculo, sob o ponto de vista de Edward, mas parou depois que o livro incompleto vazou na internet. Durante as filmagens, Robert Pattinson teve acesso a alguns capítulos para ajudar em sua caracterização. Pattinson só conseguiu o papel depois de um teste, que foi uma cena de amor com Kristen Stewart. Antes do lançamento do filme, o ator recebeu cartas desaforadas dizendo que ele não podia ser Edward, porque já tinha interpretado Cedrico em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Tudo isso ficou para trás. Hoje em dia, a histeria das fãs é tão grande que Robert Pattinson chegou a ser atropelado enquanto fugia delas em Nova York. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha curtido o nosso Movebox e se divertido com as boas novas do mundo no cinema.